Bom dia gente, ela tá aqui arrumando o cabelo porque as duas acordaram com o Bad Air Day às 4 horas da manhã. Chegou no centro mesmo. É, estamos no centro. Isso é incrível, porque a gente tem um quarto trabalho que a gente vai juntar pra mim é o segundo. Não, não, é o quarto trabalho que a gente vai juntar pra mim é o segundo. É o que aconteceu. Aconteceu isso aqui. É um look praia pra gente, pra gente tá chovendo. A gente tá chovendo muito, e ali piora o cabelo, porque a maioria é um chum, com umidade. E o cabelo tá desesperada, mas eu vou ver um chapéu. É, é uma mulher. É, é, é. Enfim, a gente vai fazer uma aula. Depois a gente mostra o que vai acontecer. E a gente tá realmente tendo não só um Bad Hair Day, como um Hair Drama total. Tinta no cabelo, guache, cabelo tá duro. Tinta na alma, velho. Eu me limpei, a Juliana tá suja. Eu não quero nem ver a minha cara desse vídeo. Não, foi trash. Trash, trash total. Ufa, sol, toda queimada. Vamos procurar agora, pro post próximo, alguma hidratação, alguma coisa pra dar um levante. Porque tá ruim o negócio. Tá? Bom, ficamos por aqui. Um beijo. Muito beijo. Beijo. Pá.